Música Vou ligar para a Irtis, o apelo de tela é capota Capota Eu trabalho na naje, que vou passar assim, vai passar um furacão na casa dela Está dormindo, doutor Fura gato, furacão, furacacão Será, hein? Se passar, eu digo pela... Será, hein? É, pestado Homem, homem Alô? Alô, é dona Irtis? É Me diga uma coisa, dona Irtis Essa casa de vocês é da senhora mesmo? É própria Ponto, ponto, é o seguinte, dona Irtis Meu nome é Jair Guilherme Eu trabalho aqui na NASA Da parte do Brasil, nos Estados Unidos E a gente, por medida de precaução Nós estamos ligando para a senhora Porque o furacão vai passar bem onde está a casa da senhora E a gente vai ter que desapropriar a casa E por isso que eu estou ligando Porque a senhora vai ter que desapropriar a casa e se mudar Ah, não estou sabendo, não Pois é O homem que disse que o furacão vai vir por aqui Vai derrubar a casa Meu nome de São Paulo Ah, não é mentira, não Eu estou em São Paulo, mas eu sou representante da NASA Eu acho que vocês estão levando na brincadeira E o assunto é de vida à morte, viu? Não é com brincadeira, não, né? Que brincadeira isso A senhora acha que eu ia estar aqui perdendo ligação Ligando da NASA Para estar com brincadeira Quer dizer que é o povo aqui da minha rua Tudo e vai derrubar a casa? Não, algumas casas Não é tudo e não Mas aí da rua da senhora É só da senhora Porque no trajeto que ele vai fazer Ele vai dobrar justamente aí Aí quando é que vem isso? Ah, a gente não tem previsão Está entendendo que a meteorologia Às vezes a gente Assim fica mais ou menos Mas a gente está pensando Que é a senhora humana Que o furacão vai passar por aqui Ai meu Jesus Tudo aparece Por quê? Porque é demais Tem a casinha da gente Comprada com sacrifício Aí vem um furacão pra aqui Pra acabar com a casa E... Alô Alô Oi Deixa eu falar aí com Dona Issa Por favor Oh, me desculpe Mas eu vou desligar O senhor não quer falar nada comigo Então... Não, mas você não é proprietária Chame ela por favor Porque assim Senão o negócio pode estentar Pra vocês Olha, o senhor já está me aborrecendo Pelo amor de Deus Não ligue agora Se o senhor não quiser me falar Sobre o que é Que minha mãe não está aqui não Não, ela está Você não quer chamar Eu vou desligar o telefone Não, desligo não Se eu posso aceitar Que o furacão passou aí Pede capota, né? Um corno também Vai pegar, né? Seu filho de ra... Você é filho de capota, é? Você é muito, é... Viçoso, seu porra Ela parece uma capota mesmo, é? Fala da p*** Bicho Fresco Seu filho de ra... Ai? É cap... É... É... Uma mulher muito pintada Viçosa Porque está crescendo Está aumentando Toda viçosa A mãe parece todinha com ela, né? É... Com a porta Eu, eu, a pessoa Você está aviçando, né? Está com o vício, né? Eu não vou lutar de novo, não Ela pegou ela, né? É... A porta é porque É toda pintada, né? O furacão dobrou Lávai A mãe Alô? Alô? É Guilherme, aqui da NASA. Ó, vou fazer uma coisa pra você, entendeu? Pra você criar fé igual, viu? Eu só não crio porque eu não sei o que é que ela come. Você é um safado, rapaz. Ai, o furacão vai passar por aí e derver essa casa de isque, viu? O furacão sabe quem é? A capota. É sua raça todinha junto, nem um vale furacão, nem nada, entendeu? E ó, e tô passando a ligação por fora. O juiz tá pegando a ligação aqui do outro lado, tá? Fala, Boçal. Deixa o ministério, deixa o ministério. É, tu não deve nada a ela. Sabe o que tu vai fazer aí? Tu vai por fora pra tu criar a veigonha. Porque tu, pra ser um homem, é um homem que não tem veigonha. Passa, sabe o quê? De um cabra ser veigonha, moleque, descarado. A minha respeito, viu? Não, não tem respeito, não. O respeito vai ser lá na mão do juízo, pra você se lascar todinho, porque eu tô gravando aqui e tô dizendo, e o juiz vai ver essa fita que tá sendo gravada. É, o furacão vim pra quebrar os gravadores de fita aí. O furacão é sua raça todinha. Vira furacão porque nenhum presta. Ih! Ladrão e ser veigonha. Cadê o capota, hein? Tá na casa da sua mãe, aquela vela que você tem lá. Que tá dando c**** pra todo mundo. Ô, me chame o capota aí pra ver o furacão. Ó, se você for homem, homem sendo homem, que você não é homem, é um cabra ser veigonha. Vem até aqui, se você for homem. Ô, eu trabalho na nossa, eu não falo assim comigo, não. Você não trabalha, você é um cabra safado, ser veigonha do seu tipo. Porque homem você não é. Agora, se eu só diga assim, se você for homem, amostra teu homem, amostra teu poder e vem. Apenha a pessoa da nossa, trabalhando, querendo ajudar, tem que se passar por um negócio desse, né? Você sem bolsão? Tu tá atrás sabe de quê? Tu é um macunheiro, velho. Tu tá atrás de fumar droga e não tem com que. Tu quer pôr daí? Num r**** da sua mãe e do seu pai. Fim de r****. Vai falar com o juízo. Vai resolver com o juízo. Chamou de bolsão? Bolsão. Bolsão é uma coisa que não vale nada, bolsão. Bolsão em inglês é bocal. Bolsão é uma coisa que não vale nada. Amanhã, agora, se ela botar no juízo. O juízo dela tá fraco. Alô? Alô, quem fala? Sou eu, filho da dona da casa. Por quê? Ô, amiga, soube o furacão que eu tô explicando aí. Não é seu c****, rapaz. Vai arrumar o que fazer, c****. Eu queria encontrar você, sabia? Por que foi? Encontrar assim de frente, nós dois. Ô, chefe da casa, é que não vai ver o furacão. Vá se c****, vai caçar o que você vai fazer, seu c****. Amigo, furacão. Ele quer se encontrar cara a cara. Ele quer se encontrar com você cara a cara. Você vê, mamãe, a gente tem a visa ajudar. Depois vem um furacão que derruba a casa e fica reclamando. Pois é. Alô? Eu diga a capota que o furacão tá chegando. Vai te cantar, rapaz. Rapaz, eu tô querendo ajudar vocês. Você e o seu quer que você tá querendo. Vou mandar o furacão pra cá por aí, viu? Eu vou mandar c****. Oi? Eu ia ser vergonha. Ô, capota aí, senhor. Agora, ser vergonha. Eu vou levar o furacão pra aí, viu? É, eu sou delegado da cidade, velho. Chega aí, eu sou o capota. Vai te cantar, rapaz. Qual que é o capota, hein? Não quis fazer, não, rapaz. Isso, peraí, eu sou o capota, né? Filho de rapaz. Toda pistada de volta, capota. Eu ser vergonha, rapaz. Eu também pareço um capota, baralho. Que cara a cara comigo, seu ser vergonha. Furacão tá chegando, viu? Você tá pensando o quê? É o furacão. Vai te cantar. Furacão vai derrubar tudo. Filho de rapaz. Não, 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 não. Ai, de vergonha. Bigadinha, tu não sou. Munção! Bigadinha, tu não sou. Eu quero help, porque... Eu também. Eu se pego aqui. Atualmente, Doutor. Eu vou dar uma polpa. E a coisa aí? Olha, olha. Você tá pensando o quê? Ná, que gosto. Ná, que gosto. Joga bonito. Até mais, até mais. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Diga. Me dê o sinal de fax aí, por favor. Hein? Me dê o sinal de fax aí, por favor. Mas eu não tenho fax não, eu não sei não. Mas você bota o papel detrás do celular que você tá falando comigo, apertando o botão verde, cai e passa o fax. Você tá falando de onde? É, os telefones aí não que passa fax, né? Não. Pois então, eu vou mandar um vírus aí pro seu fax, viu? Mas você vai pôr a porta e não liga mais não, senão eu vou procurar da parte de você, seu c******. Eu só quero o sinal de fax. Da sua mãe, daquela c****** do seu, você é o c****. Eu vou ligar agora pra Fátima. Mulçom, ela fuma demais e fumaça também porque ela é brava. Vixe, eu fumaçando igual aquele motor de mercadinho. Ah, Vimaria, fumaça mais do que o Fiatzinho não tem. O apelido dela é fumaça. Vixe, figa. Mãe, mãe, na... Pois eu tô obrigada com minha esposa e quero me mudar pra casa dela. Coisa bacana, a pessoa ir pra casa dela, eu tô sem saber quem é. Homem, homem, homem. Alô? Alô, Fátima? Diga. Ei, Fátima, ainda bem que tu atendeu. Tu acredita que eu tive uma briga danada, uma discussão aqui em casa? Eu me separei, eu não tô aguentando mais não, sabe? A pessoa fica com isso na cabeça, com o estresse maior do mundo. Eu tô em tempo de endoidar aqui. Eu tô indo pra aí, eu vou ficar um tempo na tua casa, viu? Se tu fosse aí, tu deixa a casa embaixo do tapete, viu? Ah, você não tá passando troite, não? Troite? Ah, deixa eu te dizer, Santa. Deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. Ahn? Se você tiver passando um troite... Troite? Aqui, tá registrado o seu número de celular. Ahn? Por que o telefone aqui resista, meu amigo? Eu não tô passando troite, não, Fátima. Pelo amor de Deus, me escute. Então diga, diga. Não é, Fátima, que tu tá falando, né? Sim. Então eu tô ligando porque nós somos parentes. Eu tô querendo que você me ajude pra eu passar uns dias na sua casa. Ah, só que eu não tô entendendo. E quem? Com quem eu tô falando? Sou eu, Fátima, João. Quem é o João? João, quem é o João? Tu não tá lembrado, não? Tá indo, eu sou teu parente. Quem é esse João? Ei, João, ainda sou teu primo, Fátima. Por caridade, me ajude. Eu tô passando uma situação muito difícil aqui em casa. Eu não tenho pra onde ir, uma briga. Eu tô com medo de levar até uma facada. E eu queria ir pra sua casa. Eu não tô mandando, eu tô pedindo. Se eu poderia passar um tempo aí. Dá pra ver se eu falo com o meu marido? Pode ser que ele deixe. Porque aqui não é eu que mando, é ele. Ahn? Não é eu que mando na minha casa. É o meu marido. Não, eu sei, Fátima. Todo homem pensa que manda na casa. Mas quem manda nele é a mulher. Converse com ele que você convence ele pra eu poder passar só uma temporada aí, Fátima. Ah, uau, 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 rapaz. Diga. Não adianta você passar trote não, porque aqui revistou seu número. E eu vou te identificar, mesmo que você tá dizendo que é João. Ahn? Eu vou identificar na hora que chegar. Não, ai, Fátima, falando sério, eu tô passando uma situação tão difícil que a minha mulher brigou comigo, disse que ia esquentar água quente pra botar no meu ouvido enquanto eu dormia. E aí a gente brigou, ela me botou pra fora de casa, chantageando com os meninos, com os filhos, com os netos, até a chave da minha casa, minha vida, que eu nem recebi ainda. Ela já tomou e eu já tô na rua, sem ter pra onde ir. Você entendeu o meu sofrimento? Entendi. Então me ajude, Fátima. Ei, mas o João de quem, por acaso? É, João, eu sou João, filho de Maria, papai Nara José, que o povo chamava de Zé, pra lembrar que a gente é até ainda parente. Não, eu não tô nesse parente aí, não. Eu acho que não. Mas tu tá onde? Eu não tô na rua, Fátima. Tu mora onde? Eu moro em casa, eu não disse, Mas eu fui botar pra fora, eu tô na rua agora, entendeu? Hoje foi essa discussão, arranca-raba, morre do mundo lá em casa. E tu não tinha assim como ceder nem um quartinho, um quarto de empregada, alguma coisa pra eu dormir aí, não? Não, não, amigo. Sim, não. Mas, Fátima, me ajude. É porque eu não tô lá, me desculpe, porque eu não tô entendendo. Ah, Fátima, é isso mesmo, Gostar. Se fosse o contrário, você estivesse na rua, seu marido estivesse batido em você com ferro de engomar ou com cabo de vassoura, você ia querer que eu lhe ajudasse. E eu ia deixar você vir aqui pra casa, dormir aqui no meu quarto e se utilizar das minhas coisas. Ei! Só que eu não tô entendendo. Você pode até me desculpar. Posso não? Eu não tô entendendo assim, porque... Pois é, Fátima, se você quiser, consegue. Porque mulher querendo, ela consegue tudo. Você disse que ia falar com seu marido. Fale com ele, porque como a gente é parente e ele é casado com você, nós somos tudo da mesma família. Pois é, agora, agora... Vai mesmo? Eu cheguei aqui sempre mesmo com meu marido, mas saiba aí correndo. Porque eu não tô também por brincadeira e não tô com graça, viu? Ah, tá bom, Fátima, mas se você puder arrumar pra mim um quartinho, não precisa nem ter condicionado pra ter uma televisão ou um banheiro dentro do quarto e que não faça muita zoada porque eu não durmo com barulho, sabe? Tá bom, tá? Tchau, eu tô ouvindo aqui um problema aqui, muito sério. Tá bom, tá? Tchau. Mas, mas, antes de ligar, eu queria só dizer um negócio, Fátima, que eu não gosto de mentir, tá entendendo? Eu queria dizer a você que eu não me separei da minha mulher, assim, eu não briguei com ela e eu só lidei mesmo pra saber se tu é a fumaça. É tu é. E ligou dizendo que tu tinha o seu parado da mulher que não é cara de manjona não, meu amigo? Eu sei, não é de manjona não, é de fato uma fumaça. Ah, não tão vergonha na sua cara, não me toca na mão. Ô, tu chega a fumaça. Puxa safada, mais do cara, como é que tu desliga o telefone na cara do meu filho, selvagem? Cuidado, mamãe. Mas a pessoa nega um quarto, nem a condicionada que eu quero, eu não quero barulho que eu quero, porque eu não gosto de usar. É, tá certo, né? Por seu ver. Por seu lado, um quarto a combustível. É ligar, homem. Fumaça, 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 fumaça. Alô? Alô, fumaça, você tá aí, tá? Fumaça é o rap da mãe, fala da... Não é o apelido da tua mãe, né, fumaça? Não é, da tua? Ah, eu vou chamar a polícia, aqui registrou o seu número, você tá trocando de número, mas aqui tá registrado, eu vou levar pra polícia, vou me identificar você, seu corno da oreia grande. É, porque você não me viu sem cueca. A oreia grande vai durar bem. A pequena, como foi que tu adivinhou, a oreia dela é bem grandona. A pequena que eu digo. Você tem a mamãe, o seu oreia grande é que vive muito, né? Onde é ditado? Se eu precisar, o senhor vai dar os duzentos. Vai tá fumando de novo. Homem. Fumaça. Vai tá fumaçando mesmo, fuma de novo. O senhor agora tá... Alô? Eita, deve tá saindo fumaça do teu zumbido, né? Deve tá no... A tua mãe, né? Eita, fumaça, mais do que carro fumaceiro. Tá chamando quem? Oi. Oi. Tá survendo pra chamar quem, hein? Você vai falar com quem? Eu gostaria de falar com fumaça, mas você pegou o telefone. E a sua... Eu tô ficando abençada. Tu tá foda a fumaça. Ah, tá madão, ai, seu filho da mãe. Oi, tu tem um motor batido, né? Bate, manuco, seu filho da... Só fumaçando. Ei, bonitinha, na júria de uma filha, o respeito comigo com o meu filho, viu? Até a má pessoa não respeita nem os bens querendo. Eu não respeito, né? Meu filho quer o bem querer da humanidade, da população. Uma ego dessa, não tem vergonha? Cunhando dessa, safada, bunda de tana júria de uma filha. Eu te ordeno. Ei, eu não vou ligar mais de novo, não. Liga, 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 liga. Eu deixo numa poupa, numa pegada. Chamou de novo, chamou de novo. Alô? Alô? Eu vou falar! Deixa eu dizer! Vai, diz! Vai! Você não tem educação não? Tratar um velho da minha idade desse jeito? Quem não tem é você, seu cretino! Eu quero saber de sua mãe, Fátima... Ela é minha fumaça, né? Sua mãe, seu filho de racia... Não fala de mãe não, que mãe já morreu, tá ouvindo? Não tô nem aí... Ela já morreu e ela não morreu! Então, coloque no seu lugar e me respeite! Eu vou dizer que respeita o quê, cachorro? Vem aqui pra me danar a mão de tua cara e mostrar quem sou eu, cachorro, safado, pilantra. Eu só não vou aí, porque eu tenho alergia a fumaça. Olha, menino, olha, meu telefone tem Bina, eu vou descobrir quem é esse de... Esse aqui é de São Paulo, esse número aqui é de São Paulo. Acertou, meu! Bina, fala baixo, hein, Bina? Não liga baixo, não. Ah, por isso que cê tá subindo ligando pra mim, não liga mais pra mim não, tá ouvindo? Não liga mais pra mim não, tá ouvindo pra tu? Tá. Agora seu número se tornou meu telefone aqui agora e agora você pode se preparar, porque eu descobri quem você é. Seu marginal. Eu sou o homem da sua vida. Eu que sou eu, seu marginal. Ai, tudo menos marginal. Marginal vagabundo, viu? Porque se você tá ligando a mão de alguém, eu vou descobrir tal também. Aí escolha ou marginal ou vagabundo. Vai chamar e fumar se ela decidir. Vai chamar ela? Sim, se é minha empregada. Seu vagabundo, seu cretinho, vai trabalhar? Aí não tem o que fazer, não? Porque aqui tem, aqui tem o que fazer. Seu safado, seu cretinho, seu ordinário, você acaba de pé, viu? Você acaba de pé. Ei, peraí. Agora seu já tá pegando pesado, viu? Eu tô pegando a mão dele. Você acaba de pé, acaba de pé até umas horas, viu? E você deixa o bigado aqui pra cá. Eu vou dizer só uma coisa. Pois diga. Você não sabe o que você tá mexendo, não, viu? Eu não tô mexendo com fumaça, tua mãe. Sua mãe, seu filho rapaz. E aí, seu fumacinha. Olha o respeito, que engavé safada. Eu vou ligar agora pra Marta, conhecida como Testa Enchada. Eu vou ligar. É Marta Testa Enchada. Você que é Leão Lobo Homem-Chap, a pesquisa pra perguntar a importância do homem que tem o dia explosivo dele. Ah, é? Que tem o dia da mulher, né? Que tem o dia assim. Tem mais um dia que tem outro. Ah, não. Homem. 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 Oi. Alô, Marta? É. Opa, Marta. Tudo bom? Tudo bom. Marta, nós somos aqui da Leão Lobo Homem-Chapens. E a gente tá ligando pra saber de algumas pessoas do gênero humano e do sexo feminino. O que é que elas acham, né? De ter um dia explosivo ao homem. Você tem alguma coisa a falar? Não. Acho que não. Por quê? Eu sei lá, porque é tão esquisito, né? Mas você acha esquisito por quê, hein, Marta? Nunca houve, no caso, né? Eu acho, né? Por quê? Eu acho esquisito, né? Não, isso aí existe, né? Na época de Adão. É porque só veio ser divulgado agora, né? Porque assim, muita gente não sabia que existia. Sim, eu mesmo sabia, né? Marta, vamos supor que você tivesse, assim, uma auditória, uma multidão de gente só lhe escutando, cheio de homens sentados. É. E você tivesse com microfone, você tem alguma coisa a falar? É. Que eles fossem menos violentos, né? Pra todos eles, né? Pra todos. Que eles fossem menos violentos, que acabassem com as violências. Que tá havendo muita violência, né? De eles matarem as mulheres, né? Eles são muito violentos, homens. Não é todos, não, mas eu, né? Mas você só diz coisa rir. Não tem alguma coisa boa também, não? Só diz coisa rir? Ah, Marta, eu vou botar aqui um fundo musical, pra você tocar seu coração, ficar mais romântico, mais sensível. Pra você dizer algumas palavras bonitas pros homens. Não, tá bom, porque eu quero só que Jesus tome conta deles, né? Ilumine eles, que eles sejam mais sábados, sábios, né? Que dê saúde a cada um deles, né? Ah, diga mais aí. Eu desejo que eles tenham um dia bom pra cada homem do Brasil. Ah. Que tenham um dia feliz, né? Ah, tá indo bem. Diga mais coisa, mais um pouquinho, vai. Eu desejo que eles tenham muita saúde, que trabalhem, que tenham muita saúde do trabalho. Que tenham felicidade, muito amor do coração. Que estejam um dia feliz. Ah, Marta, só uma dúvida só. Ainda continua inchado ainda? Hum? Eu digo que tá inchado ainda, tá? Tá. Não. Com o que eu tô falando? Não, diga assim, tu assinto esse negócio inchado, né? Eu tava, né? Por quê? Não, diga assim, porque eu tenho uma conhecida como testa inchada, né? Oxe, meu filho. É grande assim mesmo, ou tá inchada, hein? Me respeite, rapaz. Ei, mas dá certo pra molar um facão na tua testa, né? Mas sai dessa, rapaz. Me respeite que eu sou uma mulher de lá. Dá tocha inchada, né? Oxe, meu filho. Dá pra molar um facão, não dá? Da sua mãe? Não, na sua testa inchada, não dá pra molar um facão, não dá? Na sua, dá. Dá quantos palmos de testa, hein? Sim, respeite. Você não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tu quebra corpo com a testa. Mamãe. Você é meu trabalhador. Mamãe, eu não vou dar de novo, não. Vou dar de novo, não. Vou dar de novo. Oi. Oi, por que vocês não estão me respeitando, hein? Você que ficou aí me desrespeitando, rapaz. Me respeita. Eu não sou uma rap... não, pra você ligar pra minha casa. Mas quem ligou foi você e desligou ainda? Desliguei e disse assim, não é da sua mãe, não. Ó, eu não... meu telefone eu não ligue pra casa do seu, ninguém. Ó, vamos deixar disso. Eu quero saber só se eu tenho a testa inchada. Só isso mesmo. Fresco, sem vergonha. Tô me vergonha na sua cara, seu viado. Ui, tu também tem uma testona de arrombar navio medonho, viu? Me respeite. Acaba sem vergonha. Mas, Marta, é testa inchada, né? Sua mãe, seu cor de safado. Não grito, não. Não vou no grego novo, não, não vou na área. Lega, 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 lega. O que vocês pediram, vou ficar. Alô? Opa. Quem é? A cabeça, a testa inchada tá aí, tá? Tá debaixo da beira do c**** da sua mãe. Ah, respeito com mãe, viu? Aprenda a ter educação. Seu fresco. Ah, cor. Eu acho que você tem muito, sabe o que? Tenho, diga aí. Uma p**** no seu c******. E a partir de agora, o Brasil para... Obrigado pela audiência, o primeiro lugar de audiência nesse horário. Graças a você em casa, no trabalho, ouvindo pela internet e pelo celular. Eu vou dar pra só Pinheiro. E eu vou falar sobre umas fotos, assim. Ele vestido de mulher, pra mostrar que não tem diferença, nem preconceito. Eu vou pegar só Pinheiro, botei com a saia. É onde fica bonito vestido de mulher, tá? Carniça tem diferença, Carniça, do homem pra mulher? Tem, muita diferença. E por que tu pegou um baitola pensando que era mulher? Homem. Opa, tudo bom? Tudo bom. É seu Pinheiro que tá falando? É isso mesmo. Ah, famoso Pinheiro, né? É. Seu Pinheiro, a gente é de onde? Bicho de ureia. E a gente que está fazendo a campanha pela igualdade dos seres humanos, né? Pra que não haja diferença, nem preconceito. O senhor acha que a mulher tem o mesmo direito que os homens tem diferença? Não, não pode. A mulher tem a mulher, não pode entrar. Ah, tem? É, porque se o homem entra numa briga, a mulher vai entrar? Eu não entendi muito, não. Eu disse, se tá uma briga ali e o homem entra, a mulher vai entrar? Ah, então o senhor acha que por conta disso a mulher não é igual a homem, né? Não, não pode. Tem a diferença. Seu Pinheiro, é outra coisa. O senhor acha que o trabalho que dá pro homem dá pra mulher também? Trabalho? Sim. Depende. Depende, tem trabalho que dá e tem trabalho que não dá. Seu Pinheiro, na opinião do senhor, qual são os trabalhos que não dá pra mulher? Bom, o cavalo vai trabalhar na roça, no pesado, que ela não pode trabalhar, né? Ela tem que ficar em casa cuidando das coisas dela. Ah, não? Se o cavalo vai trabalhar na face, no machado a mulher faz, a mulher não faz isso aí, que ela não pode. Ah, mas o senhor tá passando demais, seu Pinheiro, aí, pra mostrar que o senhor é um homem moderno, que tem a cabeça aberta, o bota também, o senhor vai vestir umas roupas de mulher pra mostrar que não tem diferença entre os dois, viu? Eu não vou vestir roupa de mulher? Não, meu amigo, eu não vesto, não. Dizem homem livre. Não, mas o senhor vai botar a senha só pra fotografar. Mas isso mesmo, eu não vesto de jeito nenhum, eu não vesto nem bermuda, eu não vesto quanto mais roupa de mulher, Deus me dá fenda. Não quero não. Mas só pra divulgar, que o senhor não tem preconceito. Não tem condição, não. Eu vou vestir roupa de mulher nada, rapaz, Deus me livre. Não salto alto. Deus me livre, eu não vou vestir roupa de mulher, não. Mas só uma foto, depois o senhor tira. Deixa pra lá, nem quero foto, e nem quero foto, que é pra que é foto? Não sei foto, é pra gente botar na internet. Ah, eu não tenho nada com internet, que eu não, não, não faz ninguém meu lá internet. Pra que é essa foto? É pra botar a foto do senhor na roça, vestindo a calcinha, o fio dental, segurando o cabo da enxada. Eu posso botar? Bota no c... seu. Bota no seu c... filho da peste. Não é só a foto. E fio dental. Uma foto. Uma foto. Olha, não é? Oh, mano. Pegado no cabo da enxada. E com fio dental. Isso daí é da antiguidade. Fio bermuda ou miúdo? Fio bermuda ou miúdo? Imagina fio dental. Fio é inibis. Vou dar de novo. Leg, 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 leg. Ô, rei, bruto. Meu, 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 do Piero. Homem. Do Piero é um estego, burro. Rola qualquer um com a foice cego. Homem, cuidado. Seu Piero, o senhor tem uma calcinha verde? Eu prefiro essa esmerinha. Ah, você vai ser seu expositivo, filho da p... Aqui é uma cara de revidência, meu filho. Tem mulher, tem tudo. Tem a vergonha, acaba sem a vergonha. Tem mulher, tem tudo. Eu gostei que eu tinha mais. Tá oferecendo as mulheres que tem lá. Tem mulher, tem tudo. É de morar, já não. É de morar, já não. É de morar, já não. Homem, homem, homem. É bruto de mar. Se prepare, mamãe. Homem de mar. Homem. Meu amigo, você vai ligar pra sua mãe, pra seu pai, filho da peste? Você usa batom, senhor Piero? Não, seu freio. Vai pra você da régua. Ô, eu marco do ar. Fábio, safado. Bicho sem vergonha. Tenha vergonha, viadinho, safado. Como é que você liga pra casa dos outros passando trote? Tenha vergonha, viado sem vergonha. Safado, cachorro. Eu vou levar o sutiã, pra ele fazer uma coisa sensual. Viu? Traga o sutiã pra me enrolar na sua... Pra cair pro tronco. Chegue. Se eu for, eu levo cera, pra ele fazer uma depilação. Vem a entrada pra mim, fazer o serviço? Bicho safado. A voz dela tá em cima. Tchau, prossigo. Tchau, Seattle. Uma perrada de amonstraim. Ó, pra Ruh, Ruh, Bruto. Aqui, Đyon,yu. Ai, 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 vai, vai embora. Ai, ai, vai, ai, vai embora. Ai, 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 vamo embora. Vai, vai, vai embora, vai, 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 vai.